Ai, Papai Noel, eu queria tanto, tanto uma ideia de um vídeo de Natal! Salve! Papai Bobel? Me chame de Noelle, por favor, eu sou fluida. Brincadeira, é uma barba falsa. Me chama de Nicole. Uh, Nicole. Fala, mulher. Tia Fleijinha. Ah, não sei. Eu queria fazer um vídeo de Natal, um especial, sabe? Igual todo mundo faz, mas eu não tenho ideia e as ideias que eu tenho hoje são horríveis ou muito clichês e que não vão ajudar ninguém. As pessoas não vão assistir, tipo, vídeo de receita, vídeo de brincadeira de Natal, vídeo de decoração de Natal, vídeo de presentes econômicos, vídeo... Calma! Muita informação. Primeiro, vale a pena postar ainda? Como assim? Você sabe que o Natal já passou, né? É. Teoricamente, ainda é Natal. Deixa eu perguntar, por que você não fez antes? Eu não fiz antes porque você acha que vai ficar bom, um negócio tão corrido assim. Ah, às vezes sai, não sei. Você não acha que as pessoas vão perceber que você fez tudo de qualquer jeito? Ó, você vai me ajudar? Porque de crítica já tem eu aqui e já tá bom. Gata, eu vim da sua cabeça. É lógico que eu vou te criticar. É. Até que faz sentido. Mas as minhas ideias, você achou legal alguma delas? Tá, cozinhar pode ser uma boa, mas você melhorou nisso? É... Deixa eu falar, né? É... Deixa eu... Deixa eu por agora. Tá, próxima ideia. Brincadeiras de Natal? Poderia. Poderia ser uma boa, porque as pessoas procuram isso de última hora mesmo, normalmente. É, então. Foi o que eu pensei também. É, uma boa sim. Tirando o fato de que diversas famílias vão estar de luta, algumas outras doentes, outras vão passar o Natal sozinhas. É... Brincadeiras de Natal é realmente o melhor vídeo que você poderia fazer, né? É... Eu não tinha pensado nisso. É claro que eu tinha! Você não pensou em nada! Presentes econômicos. Que que é isso? Como assim? Você vai fazer o que? Vai pegar uma folha de sulfite, papel canção e escrever Feliz de Natal, é isso? Não, não vou fazer nada de DIY, nem coisas assim. Eu pensei mais... Como pesquisar? Tipo, como eu acho o cupom de desconto? Porque as vezes é a mesma coisa em dois sites que tá com preços diferentes, sabe? Esse tipo de coisa. Seria até que um bom vídeo. Sério? Você acha? Uhum. Se hoje já não fosse Natal, Daniela! Você tinha que ter postado isso no mínimo há um mês atrás! É a mesma coisa com decoração de Natal! Você vai postar hoje um negócio desse? Não, 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 não. Decoração não. Decoração eu fiz hoje aqui e dá pra fazer também de última hora. Sim, querida, porque você já tinha todas as coisas aqui. Já tinha os enfeites, já tinha as luzes e quem não tem? Vai sair pra comprar pisca-pisca hoje. Ou aqui virou um manual do mundo e você vai conseguir ensinar como fazer um pisca-pisca usando uma batata e um creme hidratante! É. E você sabe se dá pra fazer isso? Fazer o quê? Um pisca-pisca com uma batata e um creme hidratante. Ah, eu acho que não. Até onde eu estudei eu acho que não dá. Sim, dá! E fica ótimo! Eu sei fazer! Mas eu não vou te ensinar. É algo que você não merece! Essa bexiga, o que que é, hein? Você veio aqui pra me ajudar? Você só vai me criticando todas as ideias que eu dou, você fala que é horrível, você não dá nenhuma ideia pra eu substituir. Todo esse tempo que eu tô aqui com você eu já teria gravado uns 3, 4 vídeos e você só tá me fazendo perda-tempo e você não me ajuda. Quer saber? Quer saber? Vai embora. Vai embora! Desculpa. Oi? Desculpa. Ai, desculpa, eu não entendi direito. Desculpa, tá? Eu não queria te irritar, eu só queria que você fizesse um vídeo bom. É, eu sei, você queria me ajudar, mas... Mas agora não vai dar pra você fazer vídeo nenhum. Não vai mais dar tempo. Sabe que horas são? 6 horas! Não dá, né? Não dá. É, na verdade, tem um jeito. Faz um vídeo sobre a gente falando o que fazer no Natal. Mas isso é muito clichê, vai parecer que eu não tive nenhuma outra ideia, que eu não consegui pensar em nada. Ou as pessoas vão pensar, meu Deus, que vídeo criativo, ela é um gênio. Tá, a gente pode fazer isso, mas... Não, não dá, não dá tempo, não dá tempo da gente repetir toda a conversa, não dá mais tempo. Como assim? Eu tô filmando tudo? Você acha que o quê? Que isso aí na sua frente é um duende mágico? Ah... Ah... Não sei. E se ficar muito ruim? Se ficar muito ruim, pelo menos tem uma gostosa no vídeo pra chamar a atenção. Bom... Duas, né? Tá, agora vai lá editar, ligeiro. Vamos... Tá... Menina maluca. Que que foi? Nunca viu uma gostosa? Ah... Menina maluca. Que que foi? Nunca viu uma gostosa? Ó, a árvore, os pisca-pisca. Tá, todas as coisinhas aqui da hora, gente. Que isso? Vou mostrar. Você quer ver, né? Não, não quero ver. Eu sei que você quer ver. Eu vou te mostrar. Tá bom, ela vai mostrar. Aqui eu coloquei todas as bolas... Olha o meu cisto, gente. Que horror. Ele tá nascendo de novo. Coloquei todas as bolas douradas dentro do pote. Aqui eu peguei todas as luzinhas e fui colando com durex. E tá acontecendo o quê? Tá soltando fogos. Pra quem? Pra Jesus. Glória a Deus. E aí aqui todos os durex. Que mais? A mesinha decorar. Olha que coisa mais linda, gente. A gente catou aqui as pinhas, os pêssegos, as taças. Que mais? Pendurei aqui o Papai Noel. A árvore de Natal. A minha mãe falando ali. VOCÊ ME ATRABALHA! Ó, ficou linda, tá? Aqui, arranjos, talanã. E mais coisas de mesa. Olha o que eu fiz ali. Coloquei o Feliz Natal em cima da coifa. Não ficou uma coisa linda? Ficou, né? Ficou, né? Eu não sou. Então eu não faço. É o Díder Pereira. Original. Dígol Bel, Dígol Bel. Me apresenta, sou TT. Eu sou o seu Papai Noel.